Esquenta Jovem Pan Fala galera, tá começando o Esquenta Jovem Pan Um programa diferente, irreverente, pra cima 8 de novembro 8 de novembro 8 de novembro 8 de novembro Mais uma? 8 de novembro 8 de novembro e hoje é dia de quem? Macarrão Pois pípulo Que foi, Favara? Quarentinha 40 anos do fabuloso Eu também Do Luiz Fabiano Você até vem? Mas tô bem melhor que ele, né? Jogou muito mais que ele, né? Espímpulo Não, aí não, mas Não, né? Eu tenho olhos claros, traços europeus Brigou melhor que ele ou não? Ah, eu sou um cara disciplinado, Favara Eu sei isso Eu sou graduado, não brigo na rua Graduado no quê? Luiz Fabiano Graduado no quê? Quer fazer dois minutinhos aqui? Graduado no quê? A gente afasta a televisão, a gente brinca dois minutos aqui Graduado no quê? Full contact, jiu-jitsu Tá começando o Esquenta Jovem Pan No FM 100,9 AM 620 Toda a rede Jovem Pan News O Brasil inteiro conosco No YouTube O mundo inteiro No Jovem Pan Esporte E no aplicativo Panflix De graça No time que o Luiz começou Na Ponte Preta Não paga nada, Favara Na faixa Você que é mão de vaca Não paga nada Isso tem coisa boa no aplicativo, viu, Favara? Você vai clicando Aparece Política, economia Entretenimento Futebol Futebol Tem gol Tem gol Vocês que se esguelam fazendo gol Você fica vermelhão Da cor da espuminha do nosso microfone Agora eu tomei o maquiando também Para fazer o meu microfone Aliás, o Everlei já está reclamando aí com a direção Está gastando muita maquiagem Entendeu? É, você tem que chegar por último aí de noite Porque você senta na cadeira Não sobra produto dos outros Vamos nessa Esse aqui está começando Esquenta Jovem Pan Tem que fazer cabrocha Esquenta Jovem Pan Olha só O futebol pode estar voltando Mas muitos times continuam sofrendo Vários clubes do interior perderam totalmente a renda Então, a Elo Que já patrocina o futebol brasileiro Colocou de pé um projeto super legal, Espímpulo Tem campo pelo interior, Favara Nele, você pode ajudar esses times Você escolhe quanto doar Qual time vai ajudar E para doar é fácil Acesse agora elo.com.br Barra largados A Elo abraça o que você gosta Vai na sua Vai com Elo Participe Esquenta Jovem Pan Vamos nessa, Espímpulo Vamos falar do fabuloso Porque ele merece Luiz Fabiano foi um grande jogador E é um grande cara, né Espímpulo Muito gente boa Um dos poucos aí que restam Não se aposentou Oficialmente, né Favara Dos que restam aí no futebol Um desses ponta firme aí, sabe? Não é desse cheiro de Nhê, nhê, nhê aí Que fica o cheiro de frescura Essa molecada que tá chegando agora Nos caras frescos, sabe? Tudo perna, né? Gostou do perna? Tudo perna, né? E o fabuloso será homenageado Porque ele já marcou muitos gols Ele gosta do Nilson César Ele já publicou aí nas suas redes sociais E o que o Nilson já narrou o gol do Fabiano Ah, se tivesse no São Paulo Contra o Libertar no seu retorno Ao tricolor do Morumbi Solta a voz, Nilson César Olha o São Paulo Tá com aberto O Fabiano vai marcar Fabiano, vai marcar GOOOOOOOL 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 É o Grátio Jovem Pan É Luiz Fabiano É o Luiz Fabiano Toma, volta pra você Toma, volta pra você Vai Fabiano Vai Fabiano Vai Fabiano Luiz Fabiano Cabinada O gol do retorno de Fabiano Fazia pouco gol, Fabuloso? Fazia muito gol E... Fibro, você conviveu muito com o Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano é meu parceiro Parceiro Luiz Fabiano é meu parceiro O... Mas eu não chamo você de pai igual o Jadson, né? Não Ô pai, ô pai A proposta do Luiz Fabiano No Corinthians era melhor pra ganhar dinheiro Salário Mas ele falou que no Corinthians Não ia jogar não E ele era muito querido do Juvenal Juvencio Que tá no céu, né? O Juvenal Juvencio foi embora Já nos deixou, faleceu E ele era um queridinho, né? Do Juvenal Juvencio Tanto que Numa conversa É dentro do carro, né? Ó, o Corinthians Quer o Luiz Fabiano nessa volta A grana é pesadíssima, né? O André Sanches cuidava do futebol O salário era muito mais alto Em nível europeu Mas ele falou Não, não O Juju Juvenal São Paulo Meu coração Que é o tricolor Não 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 Corinthians Que Corinthians Tem outra possibilidade? Não, não Tem que ser São Paulo Não, não 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 Outro time do Brasil Não Não Ou é São Paulo Ou é Ou é nada Não O Juju O Juju vai Vai fazer esse esforço Ô Espímpulo Fala, Favara Outra coisa que faz muita falta É um cara que fala as coisas Fala o que quer O que pensa Né? Tínhamos muitos jogadores Desse jeito Hoje é um mimimi Que eu vou falar pra você E o Fabuloso Quando estava chegando ao São Paulo Quem chegava no timão Era o Adriano Imperador Foi na mesma época Aí o Adriano Ia ser apresentado no Corinthians Só que o Luiz Fabiano Não perdeu a oportunidade E alfinetou Dizendo o que? Que o Corinthians Não tinha o Morumbi Então a apresentação dele Seria Outro patamar Vejam O Corinthians também prepara Algo especial pro Adriano Você acha que você Tá pressionando ele De alguma maneira Com todo o público Toda a pompa Que teve aqui A tua apresentação Você pressiona o marketing Do Corinthians Ou pressiona o Adriano A atrair tanta gente? Olha Pressão eu não digo Mas A festa não vai ser a mesma Não tem Morumbi Não tem Não Não é E Fausto Favara O Simon Que é um cara fantástico também Trabalha Tem blog No UOL Enfim Trabalhou um grande tempo Na imprensa escrita também É ouvinte da Jovem Pan Ele foi fazer uma entrevista Com o Luiz Fabiano E sentado numa mesinha Lá do CCT Da Barra Funda Ele perguntava Pô e aí Tem alguma coisa mais gostosa Que fazer gol no Timão O Luiz foi vendo daquele jeito dele Andava sempre com as calças arriadas Parecendo cueca Sabe Aí ele Timão Então Não vou contar se não vai estragar Sim vai entender Timão e pumba Vai lá Espírculo Sobe Então vamos De Luiz Fabiano Que Timão Pra ele É um só Timão Que Timão Corinthians Timão Se eu quisesse ir com o Corinthians Eu tinha ido Se eu tivesse um pouquinho De De Sentimento Pelo Corinthians Ou Ou vontade De jogar no Corinthians Eu tinha ido Porque a proposta do Corinthians Foi Foi a melhor Que eu Que eu recebi Ô Espírculo Você sabe que quando junta Os caras na Seleção Brasileira A resenha Corre solta E a música também O sambão Faz parte Da história da Seleção Brasileira Um toca pandeiro Outro toca cavaquinho Mas aí Perguntado ao Luiz Fabiano O que ele pensava dos argentinos Porque os argentinos Eram cri-cri Com relação ao samba Do Brasil A galera tocando um pagodão E ele falou que os caras São tristes demais Isso é o mesmo Porque o tango É muito triste Entendeu Então fala aí Luiz Fabiano Você acha que A gente como brasileiro A gente deve assumir Essa nossa Musicalidade Essa alegria É assim mesmo Vocês são realmente Um time que gostam De música Que gostam de dançar Que gostam de alegria Enfim Assume esse papel Com certeza A alegria vem De dentro da gente Se Eles não são felizes É problema deles Nós somos Contentes Estamos alegres Por estar aqui Estamos todo mundo Feliz de ter Essa oportunidade Comparar as seleções Nem pensar Argentina Brasileira Cada um com a sua Peculiaridade Né Favara O Luiz Fabiano Também fez grandes jogos Contra a seleção da Argentina Em 2010 Por exemplo A eliminatória foi ótima Mas na Copa A seleção acabou decepcionando Ele encheu de gol A seleção da Argentina O time era muito bom Mas a coisa não foi legal não O Maradona definiu A Argentina Como um Rolls Royce Guiado pelo Messi Como é que você Definiria a seleção Brasileira Um jato Um jato Que Que tá aí Voando Voando baixo Com certeza Vai Vai surpreender Muita gente Espípulo Fala Favara O Luiz Fabiano Sempre foi muito polêmico Também Por arranjar encranca Dentro de campo É o que eu disse Ele adorava brigar Aí não tem jeito E contra a Argentina Então Num jogo entre São Paulo e River O tempo fechou Literalmente fechou Foi a voadora Do Luiz Fabiano Nesse jogo Foi Que ele deu uma bela De uma voadora Mas não atingiu a bola Atingiu o Não, tava parado o jogo É, eu sei Foi uma voadora Em cima do jogador do River Ele veio correndo Tomou distância Uns 30 metros É E ele foi perguntado Após o jogo O Luiz Fabiano Foi perguntado A respeito disso Você prefere cobrar Um pênalti Ou defender Seus parceiros Ó Na porrada E o Luiz Fabiano Respondeu De maneira poética Isso Uma confusão Com o argentino Jamais a gente pode Ficar de fora Tem que ajudar Os companheiros Eu sou o batedor oficial Tô de fora Infelizmente Mas Entre brigar E E bater o pênalti Eu prefiro Ajudar Na briga E no Vasco da Gamba Foram poucos meses Favara De Vasco Sim Foram poucos meses Ele não A contusão atrapalhou Tal, né Porque ele poderia ter Ainda uma carreira Mais extensa Eu achei que ele Eu tinha a impressão Que ele ia encerrar A carreira na ponte preta Não, não Mas aí eu acho que Realmente Pela questão de Contusões Ele não fechou a ponte Ele queria encerrar No São Paulo Essa diretoria Conseguiu estragar isso também Tá Mas No Vasco da Gamba Teve um lance polêmico Ele acabou tomando Um cartão amarelo Foi reclamar com o juiz Chegou mais perto Aquela história da discussão Um pouco mais acalorada O juiz Caiu no chão Se debate Só faltou entrar Maquino Pra carregar o juiz Claro que foi um lance novo Pra todo mundo Até pro Luiz Fabiano Simulação de uma falta Em cima da arbitragem Tinha visto alguma vez Um árbitro simular Uma agressão Primeira vez Primeira vez Infelizmente Ô Vasco Espírculo E não era só dentro de campo não Quando os caras foram mexer Que o Luiz Fabiano Fora de campo Ha 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 Não mexe com o fabuloso Não mexe Entendeu O cara é esquentado O cara não 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 guarda Né É O que foi? De engolir? Vai? É engolir Enguixou? Vai, ajuda Não guarda Não tem papas na língua Entendeu? Luiz Fabuloso E aí os caras Como é de costume Aqui no Brasil Infelizmente Foram cobrar os jogadores No 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 aeroporto E chamaram o Luiz Fabiano O fabuloso De pipoqueiro De pipoca Ha ha Luiz Fabiano não perdoa não Vejam só A verdade é que Pipoqueiro Que nada P***** 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 Como que tá a sua cabeça Luiz A sua cabeça Como tá Tá tranquilo Eu tenho experiência suficiente Pra Saber Aguentar toda a pressão Esses idiotas Que hoje Xingam Amanhã vão comemorar gol É isso aí É normal Favara Oi Muita gente fala isso Até hoje Sempre foi pipoqueiro Jogo importante Sumia Eu já ouvi O senador do São Paulo Falando isso Sim Foi o que mais fez gol No Cássio Né Em clássicos Ele sempre Deixou a marca dele Mesmo quando o São Paulo Perdia jogos Ele fazia Pô Você vai colocar a culpa Num atacante Num camisa 9 É demais Um dos caras Que estão na história Do São Paulo Como um dos principais Artilheiros É injusto você colocar A culpa Num camisa 9 Que o seu time Não é campeão Né É bem injusto E ele Falou Justamente Sobre isso O São Paulo Perdia O São Paulo Jogava mal O São Paulo Não conquistava a taça Mas O Dei Ele deixava Primeiro Eu acho que Eu não preciso provar mais nada Para ninguém Infelizmente É só no São Paulo Que as coisas Não aconteceram Da maneira que eu gostaria Mas é impossível Eu ter 173 gols Em jogos contra o Mojimirim Com todo respeito Em times pequenos Isso é impossível Um exemplo rápido Como que eu não fui decisivo Com a camisa do São Paulo Disputei duas finais Duas com o Corinthians Campeonato Paulista Fiz dois gols em cada uma Uma final no Rio São Paulo Fiz dois gols na final Infelizmente Contra o Corinthians Não ganhou Se tivesse ganho O Luiz Fabiano Foi decisivo Infelizmente Aquele Paulista Perdemos 3x2 3x2 Jogava até pelo empate Mas fiz um gol em cada final Ninguém fala Infelizmente Isso são coisas que Que acontecem Que vem acontecendo Eu sou Eu entro em campo sempre É Com olhares de De toda a imprensa De todo o torcedor Ele precisa fazer Ele precisa fazer Eu não preciso fazer mais nada Fim de papo Fim de 500 Jovem Pan Vem aí a jornada esportiva Aqui na Jovem Pan FM AM Youtube Panflix Em todas as plataformas Se inscreva no canal Jovem Pan Esportes Tamo junto Até Sempre Só Deus sabe Até sempre Favara Até só Deus sabe Se inscreva no canal Estamos pertinho De 2 milhões Põe na busca Põe na busca lá Jovem Pan Esportes Vai achar a gente Nas redes sociais No Youtube É muito legal Baixa o Panflix De graça Muito obrigado No Instagram Vai encontrar a gente No Instagram Você acha em outro lugar Encerra Favara Vai com o beijo do gordo Vai Favara Um beijo Não é assim Beijo do gordo Favara Beijo do gordo Foi de um mestre Ju Soares Tamo junto Tchau galera Esquenta Jovem Pan